A família hoje tem uma certeza. Ana Nelson, a senhora tem certeza que a sua irmã, infelizmente, está morta? Tenho. Isso eu tenho certeza, porque hoje está fazendo 60 dias que ela desapareceu. E ela nunca passou um dia sem me dar notícia. Porque se ela estivesse viva, de um jeito ou de outro, ela já tinha entrado em contato comigo. É também a principal desconfiança da polícia. Há indícios concretos da prática de um homicídio com ocultação de cadáver. Nós identificamos que a vítima, após adentrar o carro com o suspeito, não fora mais vista. De início, era um possível caso de desaparecimento. Nelci Ferreira Neco, 59 anos, estava aqui em Goiânia para um tratamento de saúde. Ela possuía deficiência física, dificuldade de locomoção em uma das pernas. Por isso, frequentava a Associação dos Deficientes aqui em Goiânia. Lá ela fez amigos. E aí, só para relembrar o caso, ela conheceu o Alair Jorge da Rocha. Também frequentador lá da associação, um cadeirante, que inclusive é um paratleta, pratica arco e flecha. Um homem forte, mas que não tem a mobilidade nas pernas. Eles tinham uma amizade. E aí, no último dia, 8 de setembro, dois meses atrás, a Nelci foi para uma viagem com o Alair. Eles iriam passear ali em Caldas Novas. Só que a Nelci parecia estar pressentindo algo. Ela deixou uma carta para a família escrita de próprio punho, falando que estaria viajando, com quem estaria e tudo mais. A Nelci sempre se comunicava com a família por meio do WhatsApp, o aplicativo de mensagens. Na maior parte das vezes, encaminhando áudios. A partir do dia 8 de setembro, ela parou de encaminhar áudios. O que chegava para a família era mensagens escritas, dizendo que ela estaria viajando, um local com um sinal ruim, por isso às vezes não respondia. Só que aí a família começou a desconfiar. Por quê? Além de não ser mensagens via áudio, ela não mandava áudio de maneira nenhuma, sempre com alguma desculpa. As mensagens sempre tinham erros de português, erros gramaticais, coisa que a Nelci não cometia. Passaram-se os dias e ela realmente desapareceu. O inquérito veio para cá, para o grupo da polícia civil que investiga o desaparecimento de pessoas. Mas, o que parecia ser um desaparecimento, segundo a polícia, pode ser sim um caso de feminicídio. Embora o suspeito tenha, inclusive, levado esse carro para um lava-jato e pedido para lavar todos os bancos, tentando exatamente ocultar a presença dessa mancha de sangue da vítima e dele, nós já ouvimos essas testemunhas, confirmamos, mas mesmo assim, mesmo nessa tentativa de ocultar as provas do crime, nós conseguimos extrair esse material. E aí, com base nisso, nós acreditamos que existe sim indícios da prática de um crime doloso contra a vida. A família da vítima se sentiu um pouco aliviada com a prisão, mas não satisfeita. Ele não fala aonde ela está, porque foi um alívio ele ser preso, sim, mas eu queria que ele fosse preso e ele contasse aonde ela estava. E ele não conta. A polícia iniciou a investigação. Começou a procurar pela possível vítima. E aí, o carro dela, inclusive um carro quitado, um carrinho bom, ele, completamente adaptado para pessoas com deficiência e que a família sabia que, muitas vezes, esse amigo, o Alaís da Rocha, ele dirigia o veículo para a Nelci, ele foi encontrado justamente com ele. A investigação da polícia também apontou que ele foi até o estado do Pará, na cidade de Marabá, com um carro da Nelci, carregando uma carretinha, onde possivelmente teria ali coisa, parte da mudança dele. Ou seja, o Alaís pretendia deixar o estado numa possível fuga, é o que a polícia investiga. A polícia quer saber agora o que foi feito com o corpo da Nelci e quem possivelmente ajudou este homem, já que seria muito difícil alguém com total imobilidade das pernas realizar-se uma ocultação de cadáver. Nós já temos dentro do inquérito policial vários elementos que indicam a prática do crime de feminicídio. Nós temos a carta que foi deixada pela vítima, que indicava que ela faria uma viagem com esse suspeito. Nós temos o corte da mão dele, que embora ele tentasse esconder, a polícia civil conseguiu identificar que ele estava com uma lesão profunda nas mãos, sendo necessária inclusive sutura. Ele foi localizado logo após no veículo que era da vítima de propriedade dela. Depois disso, imagens de câmeras de segurança demonstravam ela entrando nesse veículo com o investigado e após o fato ela nunca mais foi vista e o próprio sangue da vítima no veículo. Já são dois meses de dor. A irmã só vai voltar para casa levando o corpo de Nelcy. Eu só quero o corpo dela só. O que a justiça vai fazer com ele depende da justiça. Eu só quero que ele fale onde está o corpo dela para poder levá-la para casa. Eu garanto para ele que nunca mais ele saberá a notícia dela e nem nosso.